Pessoal sejam muito... Ele já estava falando Pessoal sejam muito bem vindos Aqui é o meu canal, estou com o Alexi E hoje eu tenho uma notícia para vocês Bom, para as pessoas que não seguem ele Na verdade, porque ele já anunciou Já estou chorando Já está chorando, imagina isso Ele vai embora gente Gente, eu vou embora Para quem não estava sabendo Bom, a gente passou já Aleluia Bom, o que aconteceu? Eu explico Explica, você explica Bom gente, eu estava Viajando pelo Brasil Tentei viajar porque começou o Corona Bem na primeira semana que a gente ia viajar Dando uma volta para o Brasil Encontrando seguidores Vendo o Pão também para me encontrar lá De férias pelo Brasil Só que... Só que, como esse Corona virou A gente ficou 3 meses na fazenda E agora parece que não está melhorando muito bem E o plano, ele é Primeiro ir para a Europa E a gente falou, não, vamos viajar para o Brasil primeiro Porque a gente vai com um programa Apresenta um programa de televisão E tudo foi cancelado Então ele vai para a Europa Vindo para a França agora Então hoje No nosso último dia Aqui Depois de uma semana Gravando um novo curso Então a gente ia Responder a umas perguntas Que é Para quem não sabe A gente é sócio A gente tem um curso Que se chama Como vai ficar essa parceria? Que isso é uma grande pergunta Mas e aí? O curso? Alô? Então, o curso é online, gente Para entender A gente nunca morou na mesma cidade Para começar Porque ele fazia mais de um ano Que o curso já existia Com, sei lá, quatro turmas E ele morava em Maringá E eu em São Paulo Quando ele chegou em São Paulo E eu fui embora no interior Ele não aguentou Ele não aguentou a concorrência? Não Sim Então na verdade Vai continuar igual Porque a gente nunca foi junto De verdade A gente se encontrou sempre Para gravar, gravar, gravar Como está somando, né? Também Eu não vejo a hora De a gente se encontrar Para fazer outra coisa Do que trabalhar É, porque na verdade Mas parece que não funciona Sempre que a gente se vê É trabalho assim E os vídeos gravando juntos? Bom, a gente gravou já Um estoque também Juntos Estamos estoqueando Agora Estamos estoqueando E estoqueando também Estoqueando Mas a gente vai ter vídeos E também a gente vai se encontrar, né? Por quê? Porque eu vou te visitar Você vai para a Europa E você vai voltar para o Brasil Eu também, obviamente Sim Então meu canal vai continuar Hora Brasil também França com Nativo Tudo vai continuar Exato Exatamente como que está Mas isso O que você vai fazer então Agora no seu canal? No meu canal? Ele tem um canal bem bacana Que está começando Para quem não sabe Como você chama? Alô Brasil? Alô Brasil Olá E aí ele vai fazer o quê? Um vlog? Não, mas vai continuar com as coisas Que eu sempre fiz Mas vai ter mais vlogs Por quê? Porque com minha esposa carioca E minha filha Amélie A gente está indo para a França Para viver num motorhome A gente não tem mais casa A gente vai comprar um motorhome Para viajar Não só na França Mas pela Europa África Então nossa vida Vai ser viajando Para quem não sabe O vlog é uma série de vídeos Que acompanha a vida No dia a dia de alguém Então ele vai fazer isso Ele vai filmar A gente vai ter a grande sorte De poder penetrar Na intimidade Não, mas eu já fiz vlogs de viagem Mas como minha vida vai ser viajando Vai ter mais vlogs Mas se não Os outros vão Música Receitas Piadas Aliás Tinha um recado Vou usar o seu canal para falar Para os brasileiros Que moram pela Europa Eu queria fazer um tipo Um quadro de brasileiros O país Tipo França segundo os brasileiros Então eu encontraria vocês seguidores E fazer o que você está achando Da região onde você está lá Na Europa Sua visão do lugar Como brasileiro lá Vai ser bem legal É uma boa Estou animado Estou animado Bom então foi isso Então a gente te conheceu também Em 2018 Faz dois anos Mais ou menos Que a gente te conhece A gente te conhece A gente te conhece como É uma pergunta Eu sempre Eu te conheci porque As pessoas mandaram o seu canal Para mim Olha esse francês Você conhece? Olha esse francês Que está gravando vídeos melhor que você Então Toma cuidado Toma cuidado Porque aí eu assisti Nossa que moça Estou tranquilo Aí ele veio me Vem tocar em São Paulo Ele chegou Já conheci ele Quatro metros de altura De altitude até De altitude Eu sou bem alto A gente nem conversou Porque eu só falei Ah estou em São Paulo Aí eu falei Vem me tocar Não A gente nem conversou junto Você conversou com a Vanessa Que é uma amiga comum Ah tá Tem o canal França Mon Amor Então ele foi me ver Eu não sabia que ele estava vindo me ver E quando ele chegou Eu o conheci E entrei duas músicas Eu falei Pô vem cantar uma música em francês É que foi uma ideia que Foi uma Esquecível Bem ruim essa ideia Mas ele veio cantar Sei lá o Champs-Élysées Não sei o que E fui no seu primeiro encontro Cantando em francês E é lindo Lindo Lindíssimo Aí a gente começou a gravar os vídeos juntos E aí quando eu tive a ideia de criar o curso Eu chamei a Eli Eu já tinha a ideia também do meu lado Quase o mesmo período Eu tava querendo começar a fazer meu curso E me falou Vamos fazer juntos Fizemos juntos Lançamos em 2019 Sucesso Sucesso grande Mais de quatro mil alunos E agora ele vai embora E vai continuar tudo igual Então a gente queria fazer esse vídeo Pra recapitular um pouco isso tudo Pra avisar né Porque sempre vem Mas e aí o curso? Mas e o canal? Gente não vai ser mais o meu canal do francês no Brasil Mas o canal do francês no mundo Olha que coisa romântica E ainda bem que ele fica aqui Porque ainda mais uma desculpa pra ver Voltar pro Brasil Verdade E aí eu vi as perguntas também E o Paul Não vai ficar triste? Eu vou ficar triste Porque de fato Hoje é nossas últimas horas juntos Daqui a duas horas É, vou ficar triste E vou também ficar no Brasil Pra quem não sabe Eu vou ficar aqui Eu não tenho plano de ir embora do Brasil Gosto muito Tenho muitos projetos Um deles é de fazer stand-up aqui Com outro clube que vai se chamar Os Gringos Que vai ter vários gringos Eu vou falar disso mais pra frente E estou muito feliz Estou ficando aqui E sou Caetano do Sul Aliás, tem muita gente que quer ver a gente fazendo stand-up juntos Você viu isso? Você recebeu também Eu também recebi Foi uma boa ideia Mas como não estou aqui não vai ser possível Mas eu também curti a ideia de vocês Eu achei muito bom A gente podia ter feito uma turnê Mas quem sabe Você podia ter ganhado muito dinheiro Nas minhas costas O que você já está fazendo na verdade Não, mas quem sabe um dia E... Mas a gente teria que ensaiar bastante É Não, acho uma pena Que agora que você está aqui A gente poderia ter feito muita coisa É Mas... Viajar Uma vida Viajando Vai ser legal também Na verdade Na verdade eu fico feliz de ir embora Para a Europa agora Porque há três meses parado Sabendo que lá as coisas estão indo já melhorando bastante Eu fiquei muito animado Falar... Vamos lá, vamos viajar lá Vamos fazer as coisas lá já E agora que está chegando Eu estou tomando consciência Que não vou estar mais no Brasil mesmo É triste né? É estranho né? É... Agora estou me sentindo muito estranho É... Porque minha casa já... Desde 2004 né? Então é... É... Eu tenho dificuldade de imaginar você fora do Brasil Sabia? Eu também um pouquinho É... Agora... Agora caiu a ficha né? Mas eu também teria dificuldade de me imaginar fora do Brasil Ah é? Ah porque cara... Eu... Construí minha carreira aqui na verdade Aliás... Uma pergunta também que volta sempre muito É se a gente sente... Vontade... De voltar a morar na França Não, eu nem nenhuma É... Eu também... Morar não... Eu vou agora porque vou ficar fazendo a documentação Comprar o carro e todo Não, vou ter que ficar por lá Ainda porque as fronteiras estão... Não muito abertas ainda Mesmo para europeus Mas... Morar na França Eu não tinha vontade não Eu também não Se eu voltasse para a Europa Ou para algum lugar do mundo Talvez eu toparia Estados Unidos Ou também eu toparia... Talvez Portugal Espanha Esses lugares do sul Que o clima está mais legal O pessoal está um pouco mais receptivo É... Aliás talvez vamos morar um pouco no Portugal Porque a família da minha esposa está lá Mas... Quem sabe? Vamos descobrir viajando Muito bom! Então Alexi é isso A gente queria avisar vocês A gente queria manter vocês dentro das comunidades A gente... Um abraço de tchau Um abraço de tchau Da quarentena Então Alexi se cuida Foi um grande prazer ter feito isso tudo contigo É um grande amigo Eu ganhei um amigo e um sócio Nossa! Todo um pacotão É um pacotão É um pacotão Como você sabe? Então... Gente se cuida E o canal do Alexi Olá Brasil Obviamente Para seguir as aventuras dele no mundo Agora que é além do Brasil ainda Se inscreva aqui gente Para os seus conectivos Olá Brasil Para os seus compor Um abraço Au revoir Tchau 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 Brasil